Os cara tem dois exhaust em, eu vou contar, tá? Porque eu sempre, a exhaust é sempre em mim, que eu troço o legal. Lee with, Lee with. Ele sempre fala isso. Ele flash assim no meio de 5, de 11 e os cara sempre gastam exhaust. Não tem como me olhar, bro. É sério, mano. Vou colocar cada um no mitrado que esses cara vão invadir, né? Ah, tem sempre a chance. Tá bom, baixo. Quer o ar da lane, Redbat? E trocar ou não? Quer calma, tipo assim, coisas nunca mudam, né? Realmente quem morrer é level 1... Não, você tá nessa ainda, né, cara? Não era eu. Aqui é o mais perigoso, hein, com o Cristiano Morgana. Não, não entra mais ali. Se você for, você não vai me achar. Se você for, você não vai me achar, mano. O mundo nem botou a boquinha aqui. Tava aprontando alguma coisa. Podem ter entrado aí, viu? É. Já vou ficar mais pra cá. Eu vou lá, dá a minha cara ali, viu? Vamos ver o que acontece. O mundo não tá aqui. Eles tão aí, Redbat. Vamos ver se tão mesmo. Se eles têm coragem. Ah, o Bigger tá doidinho pra morrer, vai lá. Não, vai lá, Bigger. Vai ali não, e ward aqui. Eu vou dar a volta lá. Eu não tenho ward. Coisa linda. Se eles quer que eu valide EV1, eu vou, hein, filho. Eu vou ter que dar a volta f*** com medo deles tarem até aqui, velho. Ah, a gente vê depois que eles saírem. Precisa... É, não vou wardar não, não vou wardar não. Tá, começa na lane. Tô indo lá, já. Boa, boa. Joguei bem. Nice try. Eles não tão dois, filho. A gente zoneia pra sempre. Ah, agora já foi. Vou wardar aqui. Aham. O Atroc tá parecendo eu farmando aí. Quê? Flashou aqui. Tão Mia, velho. Eles acham que você tá invadindo o Gromp, sei lá. Foram olhar o Gromp. O mundo não deve tá embaixo ainda, se pá. O mundo tá embaixo, o mundo tá embaixo. Tá embaixo. Eles tem ward por aqui, Mikael. A Morgana vai tentar roubar. Freeze escassa, Rodrigão. A gente tá descendo agora. Ele não wardou até agora. O mundo flashou? Flashou. Ele é 7, velho. Ele é 7. F***. Ele não chega em vocês, não, velho. Tá safe, tá safe. Tô terminando o que eu tô fosse aí. Ele wardou aqui, não foi. Boa de batch. Tô bolando, gente. Pode treinar, pode treinar. É isso que eu gosto, mano. Vai passar por ali, ó. Ó a música pros meus ouvidos. Nossa, vai horrível. Eu adoro essa. A Morgana tá sem flash, vocês falaram, né? Sete em mim. Agora nós caminando pra cima também. Ó o Mundão vir aqui, de freeze A. O que que tá fazendo aí? Tá no B. Será que é o drag aqui, viu? Eu posso puxar e... Eu posso puxar, tipo, S, A, próxima e split up. Eu acho que ele deu B, mano. O Mundão. Tem que puxar devagar, não, né? Acho que ele morre aqui, mano. Tá sem flash. Olha esse cara. O Mundão vai fitar bot, hein, guys. Nossa, eu não queria, sei lá, próximo. Ele tá sem flash, hein, depois uns 10 segundos, velho. Consegue matar? Ó, vou dar speed. É, o Mundão tá no Gromp, hein. O Mundão tá no Gromp. Olha o bot, Shining. Olha a vida. Eles têm flash já, mas eles tomam dive na próxima. Vou puxar aqui. O Mundão vai tá aqui. Ó o Mundão aqui. Eu acho que com você a gente dive independente do mundo. É, tamo puxando. Eu vou batendo aqui nos... Top TTP? Tem, tem, tem. Se ele tepar a gente só sai, supar. Eu acho, mano, que ele invade o level 1 com os cara e deu TP level 1. Ó o Mondo aqui. A gente não tem até agora, mano. Ou ele é um gênio. Dá pra matar ele aqui, viu, Bruno? Dá, eu posso puxar aí, sim. Ele tá 5 ainda. E o dive bot meu? Ó o Mondo, ó o Mondo, ó o Mondo. Vamo no mundo, guys. Mata o Mondo, mata o Mondo. Eu tô nas costas dele. Ele não tem flash, hein. Eu espero que eu morri. Ó o Mondo. A gente mata ele aqui. Tem flash do Mundico. Boa. Foi flash de Morgana, tá? Foi dos dois. Tem um amigo. Não dá B nunca, não. Não, é... Tratégia. Tá. Posso entrar aqui também na joga de cima aqui, mano. Tem bastante tempo. Ó o Mondo tá bot. Os cara gosta de vir em nós, né, Mikão? É sempre isso, velho. É o Excite Pink, ou não? Apenas não, guys. Eu vou estar... Caralho! Coral, tá aí. Eu nunca vi, eu nunca vi dessa. Eu juro. Meu Deus, vai dar certo, velho. Eu nunca vi dessa, velho. Que zica, que zica, que zica. Eles só vieram e divaram. Não, eles só deram reto. Esse só. Então vocês foram ao lado. Sim. Tem. Eu vou salvar o TP aqui pra poder ajudar o save. Ah, se ela tá aqui, agora cai. Eu tô indo no mid, então, tá? A gente leva na próxima, tá? A gente pode somiar, então. Ah, não. Mundo o mid. Pode foguetar, pode foguetar. Ele toma o TP aqui. Stag Ignite. Eu tenho. Eu vou tankar. Mas não tem uma bomba, é. Dois segundos. Tem um arda aqui. Só a arauta e caixa. Vai ficar trava tudo aqui, não, né? Meu Deus. Ficou trava tudo aqui. Sério? Oh my god. Também é um da torre, velho. Duvido alguém vir aqui no bot e levar essa torre. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Eu também duvido. O Mikão quer o gold. Eu vou, irmão. Vem aqui. Ai meu Deus. Vem cá daqui. Nossa. Ainda deixa o solo, deixa o solo ainda, ó. Não é possível, velho. Corre, crack. Sem ult a Morgana, sem ult a Morgana. Ah, mata o cara, mata o cara. Corre aqui. É o crack, porra. Será que o cara quer clicar pra trás? Porra, quem tem que correr é ele, Redbird. Desculpa, crack. Nem vou dar B, foda-se. Ah, vamo fazer esse Drake, então. Vamo. Tem flash de cara aí, só matar a galera. Aplido... Aplido papai foi calculada, né mano? Boa. Exato, pensou em tudo. Tem flash de cara? Não tem, não tem, não tem. Acho que ele vai ser só lá, danhei o... Tem que flashar aqui, mano. Tamo levando top. Não, ajuda aí, ajuda aí. Capotei aonde? Capotei eu. Tem que ajudar eu não, hein. Ajuda? Ta queimou ult aqui, ó. Ta queimou ult aqui, ta queimou ult aqui. Ta queimou ult aqui. Não, não, não. Que ult. Não, velho. O Dick, porra. Tamo vamo ver se serve é saborosa mesmo. Ah, ali eu trouxe. Ai. E consegue a rota top? Levantar 2? Eu vou farmar. Beleza. Vocês podem fazer, acho que não tem ninguém ainda. Só pode dar uma troca isso aqui. Tô olhando. Vai, então vamo, então vamo. Eita. Achou que tava pegando eles? Sempre, velho. Eles que tava pegando não. Já quase flashou aí, deu o exaust. Eu acho que tô pegando os caras e os caras não sempre me pegando, velho. Boa galera, jogam muito. Pode cair. Tô quebrando tudo aqui. Tô quebrando tudo aqui. E aí, esse Doutor não tá folgado não, velho? Pega ele, Hedbert. Ai. E dá pra partir aqui ou não? Se matar o Velcroço? Pera, pera. Ele pegou uma kill. Ele pegou uma kill. Pera, Hedbert. Calma, calma. Calma, calma, calma. Pode ir agora. Segundo. Papai chegou. Tô batendo na torre. Segundo. Bate pra mim, galera. Bate pra mim só. Seu de sem flash, Velcro. Tem que bater recorde. Não tem que bater ninguém. Foda-se. Foda-se. Um bought-se. Tchau, tchau. Um bom o tchau, tchau. Um bom o tchau. Tchau, tchau. Um bom o tchau, tchau. Tchau, tchau.